Teatro ao ar livre. Para os alunos da UFSJ, esta é uma ótima maneira de divulgar cultura associando diversão. Na tarde do último sábado, a praça da estação se tornou palco para a peça O Troço, encenada pelos alunos do curso de teatro. Todo tipo de teatro é válido, mas quando é na rua, as pessoas que estão circulando, mesmo não estando preparadas para ir assistir, acabam parando. E isso é bom que é uma acessibilidade maior para quem está já na rua e também para dar uma alegria a mais para a cidade, para quem estiver por aí. A encenação fez parte da segunda mostra de cenas curtas da UFSJ, que tem como objetivo expandir a produção artística através da visibilidade, possibilitando ao público acesso a técnicas e conhecimentos da linguagem teatral. A mostra faz parte do projeto Nave Dioniso, que é um projeto de extensão da universidade. Ele foi provado em abril e a gente preparou desde abril até agosto, para setembro começar a mostra e aí ter uma experiência, se ia dar certo ou não. Deu e a gente pegou e veio fazer esse ano para terminar o projeto, que termina também agora em abril. Entre os espetáculos de fora e os elaborados pelos próprios alunos do curso de teatro da UFSJ, a mostra trouxe ao todo 30 cenas curtas. Explica para a gente como é que funcionam as tais cenas curtas. Então, são cenas que tem no mínimo 10 e no máximo 30 minutos. E aí são durante os dois dias. Cada cena tem 10 minutos, tem um intervalozinho de 5 minutos também entre cada cena. E às vezes nem tem intervalo que a gente coloca uma outra cena, mas são sempre cenas curtas de 10 a 30 minutos. Tato falou sobre os objetivos do evento. O objetivo desse evento é dar visibilidade ao curso de teatro. O curso de teatro é um curso novo na cidade. Muitas pessoas nem conhecem, não sabem que existe um curso dentro da universidade que faz arte, no caso, que faz profissionais na arte cênica. Com muito humor, os personagens prenderam a atenção do público, que, diga-se de passagem, foi do mais variado. A apresentação atraiu diversas gerações e mostrou que, para a cultura, não tem idade. O que a gente está vendo é um público bem abrangente também. A gente está vendo criança, adulto, terceira idade. A ideia é essa mesmo? A ideia é essa. Principalmente de rua, né? Arruma um espaço livre que a gente tenta alcançar todas as idades. Lili, o que você achou da peça? É a primeira vez que eu estou assistindo e eu gostei da peça. Você veio trazer sua filha. Qual é a importância de trazer também a criança aqui para participar do teatro? Foi muito bom. Uma coisa livre, né? É muito bom para a criança, para a criança se acostumar, né? Quem passava pela praça se deparou com a bela surpresa. É o caso de Paulo, que de bicicleta voltava do trabalho quando percebeu a movimentação. Eu estava saindo passando de bicicleta, aí vi a galera aí fazendo um barulho e vim correndo para ver o que era. Era o espetáculo do pessoal aí. De onde que eles vieram? Eles são daqui da UFSJ mesmo. O que você achou da iniciativa? Eu achei ótimo. Eu quero saber para onde é que eles vão agora, para eu ir para lá para assistir de novo. Toda vez que você assistiu uma peça de teatro, ela vai trazer algo para você. Seja naquele instante ou depois, a priori ou a longo prazo, ela vai te trazer algum reflexo disso. Quem pegou o meu traço?